Ele é especialista em estratégia, queria saber exatamente como é isso, conversando com o professor e escritor Luiz Fernando da Silva Pinto. Transcrição e Legendas Pedro R. Cheio de guerrigueri, hein? Pessoal, olha, não gosto que pegue na calça. Pega no cinto, cada um tem o seu estilo. Não, acho maravilha isso. Como é que a gente vai de pesquisar estratégia, ser especialista em estratégia? Bom, a... O que que envolve? Bom, primeiro a gente tem que definir estratégia. Uma das boas definições de estratégia, eu estava dando uma aula em Belém, pela Fundação Getúlio Vargas, e tinha uma menina que já podia ser minha neta, eu estou ficando velho para dedão, até outro dia me telefonou uma menina, falou, ah, professor Luiz Fernando, o senhor para mim é um real mistério, com uma voz muito boa, eu fiquei arrepiado e tal. Eu falei, real mistério por quê? Ela falou tão velhinho com a voz tão jovem. Então, chamado contra-eloginho. Contra-eloginho. Mas, aí a menina chegou e falou, olha, a minha estratégia, depois do curso e tal, no fundo, é errar pouco. Errar pouco. Essa é a definição da menina. Estratégia, no fundo, é errar pouco. Eu acho que a melhor definição de estratégia, tem várias, tem umas centenas, mas eu acho que a melhor é a minha. É uma conspiração para um sucesso. Isso que é uma conspiração. Vale para artista, vale para jornalista, vale para estados, vale para qualquer coisa. Para médico também? Para médico também, para assassino também. Para contra-eloginho, cada um define o sucesso como quer. É uma conspiração para o sucesso, basicamente isso. Você, antes de qualquer coisa, eu queria que você também resolvesse um mistério que está se apresentando aqui no seu traje. O que é esse botão que tem em cima da cola do paletó? Eu, com questão de dois, três anos, me separei da minha mulher. E aí eu não tinha, eu fui muito paparicado por minha mãe, era razoavelmente paparicado pela esposa, de repente o final foi trágico, mas aí eu não tinha know-how. O meu terno sempre ficava com essa merda para cima, para cima. Eu desenvolvi um projeto, coloco o botão aqui, nunca mais subiu a bola, gostou? Eu achei sensacional. Estou com vontade de patentear, seja lá o que você quiser. Por favor, e é dos dois lados o botão? E tem um central, um de cada lado, é que nem um voo do abatóxico. Vamos mostrar, por favor, não. Por favor, mas eu vim a falar de estratégia. Isso aqui é estratégia. Resolveu o... Ele não arrepia mais, quer dizer, mas eu... Não sobe mais? Eu só coloco o botão só aqui, em mais nenhum lugar. Só aqui, na gola. Mas, olha, e fica um charme isso. É diferente, todo mundo pergunta o que é. Eu falo uma coisa, comprei em Londres e tal. Ficou um charme. Comprei em Londres, não explico muito não. Maravilha, realmente genial. O livro fala da estratégia através dos tempos? É, o problema... Todos nós, aqui quando fizemos o científico, o clássico, o segundo grau, todos nós começamos o estudo a partir da Grécia. 500 antes de Cristo, Sócrates, Platão, Aristóteles e Péricles. E depois vai para aquele garotinho chamado Alexandre da Macedônia, por aí que começamos o estudo. E eu ficava muito desconfiado, mas por que a gente não vinha para trás? Então, resolvi, fui para 20 mil antes de Cristo. Comecei em Londres. E vai dar onde isso? É o começo do aquecimento da terra. Quer dizer, a era do gelo começa a se extinguir e começa um grande aquecimento, que foi de 20 mil até 10 mil antes de Cristo. E foi ruim para o homem, sujeito, porque a era do gelo era uma maravilha para o homem. Sabia por quê? Mas na era do gelo, a terra já era habitada? Já tinha trigo? Ela já havia habitada há muito tempo. Mas a história do mundo começa mesmo para valer em 50 mil antes de Cristo. Então, a era do gelo era uma maravilha, porque o mundo era um freezer, era uma geladeira. Então, morriam o mamute. Eles ficavam cortando o mamute durante três anos, gostou? E cortavam o mamute, ia para a caverna, faziam churrasquinho e voltavam. A vida era mansa. E já faziam conhecimento do fogo? Já conheci. Agora, quando começou o aquecimento da terra, por volta de entre 20 e 10 mil antes de Cristo, ele teve que desentocar, saiu da vida mansa e se transformou no caçador-coletor. E aí, acontecem coisas extraordinárias. E aí, ele define uma palavra que hoje está muito em moda, que é a sustentabilidade. É uma tribo de caçador, um grupo de caçador-coletores, 30, 40, 50 pessoas, não devia ser mais do que isso. Eles acompanhavam, desculpe o termo, um bando de viados, um bando, digamos, durante, sabe quanto tempo? Durante 800 anos. Agora, você falou uma coisa aí que eu fiquei intrigado. É o seguinte, aí ele teve que sair para caçar. Na era do gelo, ele não caçava? Ele só pegava o que já estava morto? A minha interpretação é que, uma vez até, eu fui à África, dar um curso em Angola, aí eu cheguei para um sujeito e falei, ah, eu não quero comprar isso, era um marfim, porque... Enfim, eu não gosto de queimar de elefante. Ele falou, não, seu doutor, aqui na África, eu não sei como é, pois, no Brasil, mas aqui na África, os bichos morrem. É claro, evidente. Os bichos morrem, então a gente vai lá e transforma perna, osso, nisso e naquilo. Então, na era do gelo, os bichos morriam, tá certo? Então, eu acho que eles eram carcaceiros, no fundo, o que eles tinham era que localizar carcaças bem arrumadas. Quando não podiam trazer um mamute para perto da toca, eles faziam, iam procurar uma toca perto do mamute, tá certo? Quando começa a apodrecer a comida, começa a surgir a grande cuisine? Não, ainda está bom, está fez andrei, não passa? Aí começa uma complicação muito grande, que eles têm que correr atrás da caça, e aí ficou, a divisão ficou basicamente a seguinte, o caçador-coletor, ele providenciava a proteína, a caça, tá certo? E as mulheres iam pegando raiz, isso e aquilo, fazendo a coleta, né? Isso foi até 10 mil antes de Cristo. Até que, por volta de 10 mil antes de Cristo, as mulheres, sempre as mulheres, Mulher nasceu para sofrer, não é? Esse seu beijo aqui não é compatível. Não foi um rei de sádico. Então, o homem é um ser frágil, não pode sofrer. Por isso que a sua mulher se separou de você. Pois é, eu acho. Mas enfim, vamos lá, desculpando a brincadeira. Mulher nasceu para sofrer. As mulheres que são mil vezes, agora fazendo mais competências, estrategicamente, descobriram um capimzinho na Palestina e cortavam com umas forças de pedra. Só que esse capim teve dois ou três choques genéticos e se transformou no trigo. Ah, o trigo vem do capim? É, um capim vagabundo, barba de bordo, um capimzinho vagabundo. Esse capim, ele sofre dois ou três choques genéticos e se transforma no trigo. E aí, quando se transforma no trigo, as tribos, os caçadores-coletores, se transformam em sedentários e começam a surgir as comunidades, que foi, ao meu ver, no meu entendimento, o período mais espetacular da história do mundo e menos conhecido. Por quê? Porque os homens não faziam nada e as mulheres trabalhavam? Não, não, os homens faziam. Pescavam, caçavam, faziam proteção, isso e aquilo. Mas, a rigor, quer dizer, até mais ou menos 5 mil antes de Cristo, quem conduziu o processo era a mulher. Essas comunidades, elas começaram primeiro a produzir e depois produziram excedentes. O excedente negociava com a comunidade do lado, seu irmão, seu primo, isso e aquilo. E depois veio o excedente do excedente, aí surgiu o comércio. Ia 2 mil quilômetros, 1 mil quilômetros. E depois surgiu o excedente do excedente do excedente, então tiveram que estocar. E na hora que tiveram que estocar, aconteceu uma coisa interessantíssima. Surgiu a Polis, a Polis, a cidade organizada. E a Polis foi uma filha da puta, desculpa o termo. Ela cafetizou a comunidade e a mulher deixou de conduzir todo o processo, quer dizer, todo o processo de aprendizado. E aí, realmente, começa um novo direcionamento para o papel da mulher. O Roberto Pompeu Toledo escreveu uma crônica maravilhosa na revista Veja, falando do surgimento das cidades. Que ele diz, não é que elas pipocaram aqui e ali sem motivo nenhum. Quer dizer, que é realmente uma coisa de organização. Já seria também um sintoma de estratégia, no caso? É. Quer dizer, no fundo, estratégia é um conjunto de habilidades. Quer dizer, estratégia é você fazer com que o sucesso aconteça. Existem milhares de definições. Uma delas é você desenvolver bons projetos. Mas é sempre consciente esse processo? A minha tese é que é sempre consciente, sempre consciente. E quando é que esse equilíbrio começou a surgir de uma forma bem-sucedida? No Egito antigo? No Egito. A minha leitura é que nunca vai surgir no mundo, nunca, nunca. Bom, eu também não sou pistonista, né? Mas eu acho que a coisa mais importante que existiu em termos de estratégia no mundo foi o Egito. O Egito era um indivíduo imenso, sonso, esperto para Dedel, está certo? E que, com muito poder e que inventou a terceirização. Quer dizer, quem inventou foi o Egito. O Egito era uma dádiva de Deus, porque vinham sedimentos e água e era muito fácil plantar. E como era muito fácil plantar, os homens, durante cinco meses, entre quatro e seis meses no Egito, não tinham nada para fazer. E o Egito era uma elite extremamente bem arrumada pelos sacerdotes. Eles ficaram horrorizados por... Esse país vai ser um país de coça-saco, não é? E todo mundo sabe que o ócio, apesar do Domênico Demaso dizer diferente, é a mãe ou o pai de todos os problemas que nós temos, está certo? E aí, eles pegaram aqueles centenas de milhares de indivíduos e colocaram, construindo obras imensas com as pirâmides. Então, as pirâmides, os templos, as fortalezas, as grandes cidades, Tebas, Memphis, tudo que tem de grandioso no Egito, era um pretexto para colocar as pessoas trabalhando, só isso. Para combater o ócio. Para combater o ócio. E aí, o Egito percebeu várias coisas, que ele não tinha exército, então ele contratava mercenários líbios, gregos, é incrível, e núbios. A Fenícia fazia o transporte. Os hititas dominavam todo o território com um protocolo muito grande. E o grande problema foi os gregos, porque naquela época, não sei se até hoje, você falava a palavra trabalho por um grego, ele desmaiava, ele caia morto. Isso é verdade, não é? Não sei, na época eu acho que era. E os gregos se transformaram em piratas violentíssimos, violentíssimos. E pegando a grande comodidade que existia na antiguidade, que era escravo, está certo? Você, por exemplo, queria um cozinheiro, então comprava um cozinheiro. Então, escravo era uma comodidade, era o que você comprava. E aí o Egito começou a achar que esses piratas gregos atrapalhavam muito, eram muito complicados. E aí o Egito fez a maior invenção que já houve na história, que foi Creta. Eu acho que nunca a inteligência do homem foi... Mas por que isso? Porque eles tinham que transformar os piratas gregos, violentíssimos, em corsários. E dessa forma... Mas não é a mesma coisa? Não. O corsário, qual é a coisa? Não, o corsário tem certas leis, está certo, entre aspas, e não iam mais bater contra os fluxos de transporte, principalmente de escravos do Egito, que então foi tudo acertado. E aí Creta, com um palácio extraordinário, Kenossos, isso, o Kenossos foi do labirinto, do minotauro, essa história toda, Creta transforma o grego selvagem no grego micênico. E esse grego micênico ia se transformar no grego clássico. Então, ao meu ver, o projeto do homem ocidental é uma ação extraordinária do Egito, criando Creta e ela civilizando o grego micênico. Agora, você fala também da Guerra de Troia, como se fosse uma coisa só... Não, não houve mais. ...mítica? Não houve? Não, aconteceram pelo menos umas 10 guerras de Troia, umas 10 guerras de Troia, porque havia acumulação de tesouro e, de repente, uma pessoa vinha, um grupo vinha e tentava pegar. No meu entendimento, o que não existiu é a Guerra de Troia de Homero, está certo? Homero, no fundo, o Ocidente é filho de Creta com Homero, quer dizer, nós somos filhos de uma cidade extraordinária com Homero. O que o Homero percebeu foi que o passado dos gregos era um passado horrível, um passado horrível, um passado violento, debochado, isso e aquilo. E aí, ele cria a lenda de Troia, né? Começa a lenda com uma menina dadeira, que dava a Helena. Menina muito mal comportada. Muito mal comportada, dava para Dedéu, dava Dedéu mesmo. E aí, ele monta aquela história toda e... Essa sua visão de Helena é... É o mesmo romântico que eu estou dizendo. Não, a Helena dava para Dedéu, era isso. Não, não, não. Então, o Paris era corníssimo. É, é, é. O Paris foi cor de poxa, mas a... Ah, sim, primeiro foi o rei? Qual era? Eu não sei. O Agamenor? Não, eu não sei se era o Menelau, qualquer coisa. Menel. Não sei, agora me falo. Mas a Helena era uma menina de rim quente, como se dizia em meninas antigamente, rim quente. Rim quente? É, é, no dialeto do sul de Minas. E aí... Vocês que falam tanto de alternativos, vocês já tinham ouvido falar nisso, do rim quente? Rim quente, não. Mas é uma boa matéria. É uma boa vivência. Bom, mas aí o Homero faz a estrutura Odisseia e a Elida, criando todos os personagens, isso e aquilo. E quando os gregos começam a ouvir Homero, ou Homeros, que ninguém sabe, é verdade, é que eles percebem, começam a ter um passado que nunca existiu. Quer dizer, esse passado não existiu, foi genialmente criado por Homero. E aí o Homero começa a mudar a estrutura do mundo pelo seguinte, houve uma batalha com Ramsés III, em que eu até estou com vontade de mandar um roteiro para o Spielberg, sabia? É claro que não vai... ele recebe um milhão por dia de roteiros, vai ser mais um que ele vai rasgar, mas eu quero mandar. A guerra das mulheres é uma coisa estranhíssima, porque por volta de 1200 a.C., nós enfrentamos quase 80, 100 anos de seca. Foi o pior período da humanidade até hoje. E as mulheres durante 60 anos viam pai, criança morrer e de repente não se sustentam mais naquilo e toda a Europa começa a convergir para o Tigre, para o Eufrates e para o Nilo. E tem uma batalha terrível, que é a Batalha do Pântano, em que praticamente todos os homens gregos morrem. Todos os gregos. Ou morrem ou são prisioneiros, que faziam o Egito. Aprisionado vai virar soldado egípcio e não tinha como fugir, porque era deserto por todos os lados. E aí os gregos envergonhados voltam para as montanhas e acaba a Grécia Micênica e ficam envergonhados. Até tem um filme chamado Homem-Cavalo que é parecido com isso. A ideia é mais ou menos a mesma. E aí surge o Homero com a Ilíada e Odisseia e devolve a autoestima para os gregos. Essa é a minha leitura. E eles começam a descer as montanhas e começam, então, aí surge Atenas, Esparta, Tebas e aí vai se desenvolvendo toda a nossa história. A minha tese, Ojo, é que a estratégia é mais velha que andar perto, está certo? E que o Churchill dizia que a gente tem que regressar ao passado, entender o passado, digamos, no sentido de não repetir os erros. De não repetir. De não repetir. Resgaste inteligente do passado. E essa minha pesquisa foi uma pesquisa longa. Eu fui muito bem treinado pelo Simons, eu acertava o roteiro de primeiro em todos os livros que eu fiz e nesse eu tive que reiniciar o livro umas 20 vezes. Quer dizer, então, foi muito complicado. Mas há um resultado aqui? Eu acho que vale a pena. A leitura de Creta, ao meu ver, é muito interessante e a leitura dos hititas é muito interessante também na medida, não por minha causa, por causa deles, que os hititas foram o primeiro povo que começou a sorrir. Ah, é? É, eram felizes, eram uma espécie de fazendeiros goianos, está certo? Viviam no Chapadão, montavam a cavalo e grandes rebanhos e eram felizes, eram tolerantes. E eles enfrentavam a coisa mais terrível do mundo, que era a Mesopotâmia. A Mesopotâmia eram leitões gordos e malvados, sabia? Então, no fundo da nossa história, o Egito fez um protocolo com os hititas e criou Creta, amarraram a Mesopotâmia e limparam o Egeu e o Mediterrâneo. Comeram os porcos todos e cresceram. Eles não conseguiam comer os porcos, mas eles deram um mandrique sujeito dos porcos, que eles não conseguiam fazer nada. Não existiu nada como o Egito, nada como o Egito. Bom, eu conversei aqui com o professor Luiz Fernando da Silva Pintó, que veio falar sobre a estratégia. Aqui o livro, O Trigo, a Água e o Sangue. Luiz Fernando, muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco a gente volta.